Tendências, moda, estilos. GNT Fashion é uma revista eletrônica que traz as novidades da cena fashion do Brasil e do mundo. A cobertura dos desfiles internacionais começa aqui na Inglaterra, a terra da rainha. O desfile do tapete vermelho do Oscar é o único capaz de abalar o Ibope aqui de Paris. Apresentado pela jornalista e expert em moda Lilian Patti. Nessa edição especial do GNT Fashion eu te mostro os principais desfiles da semana de moda de Nova York. GNT Fashion consegue estar onde nenhum outro programa de moda está. Se eu tivesse que fazer regime para ser modelo, eu jamais seria modelo, entendeu? Eu acho que... A Gisele é magra de ruim, porque ela come. Eu como. Os bastidores mais badalados, com as modelos mais requisitadas e ao lado dos mais importantes estilistas da alta costura. Eu era um pequeno, quando eles... E agora a gente vai até o Grand Palais, uma das construções mais lindas de Paris. É lá que Karl Lagerfeld vai mostrar a coleção da Chanel, para o outono e inverno, 2007 e 2008. O programa transita entre as mais diferentes manifestações de moda. De Paris a Parintins, no Amazonas, Lilian Patti aponta as tendências mundiais e revela a moda brasileira em ascensão. É que aqui em Parintins, cidade rechamada pelos locais de Paris, acontece a Festa do Boi, mobilizando a cidade inteira na criação de centenas de fantasias. No ar, há mais de 10 anos, GNT Fashion é o principal programa de moda da televisão brasileira. GNT Fashion. Moda muito além das passarelas. GNT Fashion. Moda muito além das passarelas. GNT Fashion. Moda muito além das passarelas. A CIDADE NO BRASIL